Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu percebo que algumas pessoas não entendem a proposta da WOTA. O que acontece aqui? Eu estou fazendo um projeto, esse projeto tem uma série de diretrizes, uma série de etapas, e a gente precisa ir atrás de informação para resolver essas etapas, ok? Nada mais do que isso. Eu coloquei uma segunda cena aqui, nessa segunda cena eu coloquei a imagem, se eu der um zero aqui, eu estou tanto com a câmera, deixa eu ver, a câmera está apagada, se eu venho com a câmera aqui e apago o meu empty, aqui eu vejo a cena como um todo, né? Esta é a cena, esta é a cena que eu estou buscando reproduzir, ela tem 181 frames. Eu gostaria de trabalhar com actions, mas eu ainda não entendi direito, vou ser muito sincero com vocês, eu ainda não entendi direito a mecânica do action. Estou tentando e está dando errado e eu vou ter que me corrigir, porque isso é um erro meu realmente, é um erro de operação minha. Mas aqui está a Moana e aqui estão as poses que eu vou ter que tentar reproduzir, é por isso que nós estamos aqui. Bom, o que acontece aqui? Vocês estão vendo que eu estou bem armado de coisas aqui, né? O que eu estava dizendo no começo do meu vídeo é o seguinte, algumas pessoas não entendem a proposta da Watt, porque a gente acaba esbarrando na necessidade de ter informação. Eu não sou um animador, como eu já expliquei a vocês, eu preciso ir atrás dos animadores, e os animadores me ensinam o que eles sabem, né? E é assim que a gente faz. Na verdade, a Watt é uma grande costura, a gente vai costurando as informações de todo mundo e vai juntando elas numa coisa com pé e cabeça. Então, eu não me importo de dizer assim, eu estou usando agora o Lip Sync, mais muitas dicas do Alexandre Castro. E ele fala, ele é um tutorial em português, um tutorial sensacional e em português. Portanto, eu posso usá-lo, cara. A função, em última análise, a função dele gravar um vídeo é ter a generosidade de dividir conosco os conhecimentos dele, cara. Por que eu vou me sentir concorrente ou me sentir constrangido de dizer estou usando o vídeo dele? Qual é o problema? Ele ensina para a gente porque a gente não vai fazer a coisa direito. Então, aí, eu falei, ah, então eu prefiro assistir o vídeo dele. Vai, meu amigo! A diferença não é, eu, inclusive, não vou dar spoiler no que ele fala. Ele fala uma montanha de coisa acerca de Lip Sync aqui. Eu não vou falar um décimo do que ele vai falar. Então, assistam o vídeo dele. Mas, depois que vocês assistirem o vídeo dele, vocês vão entender que isso aqui é um projeto inteiro. O dele, ele se comprometeu a fazer um projeto, ele está lá fazendo o projeto dele. Nós estamos fazendo o nosso. Provavelmente, a gente vai resolver o nosso projeto antes do dele. Isso não é uma corrida, não é nada. Eu só estou falando que ele tem o timing dele e nós temos o nosso. Então, a gente vai procurar informações para montar para o Unreal, para fazer a bonequinha, comparar o rig do Rigify com o rig do Mr. Mannequin, que serve para o Unreal. Eu já estou pensando seriamente em trazer o rig do Mr. Mannequin aqui, que aquele é um rig de verdade. Esse aqui é um rig doméstico. Ele é funcional, mas ele é doméstico. Então, ele apresenta um monte de problemas. Vejam, se eu dou um G aqui na boca, vocês vão falar, cara, mas ela mexe as duas ao mesmo tempo? Sim, mexe as duas porque eu tenho o X, eu tenho a simetria em X ligada. Eu posso trabalhar, posso desligar, caso eu queira que ela dê risada só com um. Na verdade, é o seguinte, quase tudo que o Faceit fez não vai ser necessário. Bem, eu fui obrigado a parar a minha explicação aqui, porque tocou o telefone. Eu até cortei essa parte, porque é muito desagradável. A pessoa está assistindo um vídeo, de repente toca um telefone e ela vai atender, achando que é na casa dela e não aqui, que aconteceu a cagada. Eu acho impressionante. Este telefone aqui está registrado no Não Me Perturbe, mas eu continuo recebendo chamada de gente que é campanha disso, campanha daquilo. Vamos para o inferno. O Brasil não é fácil. Realmente não é fácil. Ele apurria a nossa vida. Bom, o que eu queria dizer sobre isso? Eu estou mostrando para vocês o que nosso amigo fala, entre as muitas coisas que ele fala, ele fala sobre selection sets. Aí eu vim aqui, feliz e garboso, falei, vou fazer uma seleção também, né, cara? Também vou fazer só da boca, não sei o que, não sei o que lá. Eu quero só fazer a lip sync. Não, na verdade eu quero fazer tudo. Eu vou fazer todas as expressões, mas eu gostaria de tentar fazer em grupos, né? mexer primeiro os olhos, primeiro não sei o que, não sei o que lá. Bom, eu também confundi uma outra coisa aqui. Vejam, se eu clicar no objeto, aqui eu tenho as poses, essas poses do Face Key, elas só serviram em última análise, elas só estão servindo. Vejam, Samalti, isso aqui, é deformação da figura, a deformação está até bem pequena, como vocês estão vendo. Eu acho que ao longo do tempo aqui, eu perdi um pouco de... Vai, meu, porra! Press right aqui, vou aumentar aqui, veja. Ela tem uma deformação pequena para o processo aqui. Eu queria tentar entender... Deixa eu ver, essa Thumbs Out, acho que ela nem vem. Nem vem, porque nem foi. Enfim, esse é um dos motivos pelo qual eu estou tentando é recuperar. Eu acho que ao longo de fazer todos os ajustes, eu acabei perdendo força nas expressões. As expressões estão sem expressão. Para piorar, né? E eu não quero nada ligado, eu não quero nenhuma Shape Key ligada para falar a verdade. Ok? Olhar aqui. Mas o meu interesse é outro. O meu interesse é nos ossos, não na figura, nos ossos, fazer o tal dos set, selection set. Agora a pergunta, olha lá, cadê o selection set? Vamos olhar o vídeo dele aqui. Pose, Viewport, Inverse, Kinematic, Selection Set. Inverse, Kinematic, Wiggle, Armature, Deform, etc, etc, etc. Eu não tenho selection set aqui. Terei eu, vamos tentar entender, terei eu no Blender 2.92? Cara, os caras vão e voltam, eles fazem uma bagunça federosa, cara. Não dá para entender o que a gente tem aqui. Cada versão tem uma trofe completamente diferente. Eu acho que, pelo menos as linhas, né? Eu sei, eu sei que vocês vão dizer, cara, eles testam, não dá certo, as pessoas vão. o problema é que não está nem dando tempo de dar certo, de dar errado, porque eles mudam tudo, sem a gente entender. São os próprios, né? Nossos próprios amigos aqui, deixa eu ver. Onde eu deveria estar? Deveria estar num rig, né? Ah, meu Deus, ninguém está merecendo isso. Mesh, Armature, Armature, Human Metal Rig, está aqui, meu Human Metal Rig, aqui, eu não sei, cara, eu venho aqui, Inverse Kinematic, Rig 5, Bone, Rig 5, Button, não tem Selection Settings aqui, como vocês estão vendo, nem neste aqui, cara, onde é que ele arrumou esse Selection Set? Boa pergunta, né? Faz muito tempo que não está, não está desenhado nas ideias que eu tinha que ter Selection Settings aqui. Bom, eu queria mostrar isso para vocês, isso aqui não faz diferença nenhuma na acuidade do nosso projeto. Eu não vou precisar, em última análise, selecionar nada aqui, cara, até porque, veja, eu também tenho a possibilidade de fazer seleções por aqui, ok? Mas eu não quero fazer seleção de nada, cara, eu só quero animar, eu só quero ver ela fazer alguma coisinha, veja, eu estou até incomodado com o fato de que a câmera, ela aparece aquele triangulão preto aqui e atrapalha tudo, né, cara? Eu estou procurando fazer o mais limpo possível esses ajustes para conseguir animar, para ter fluência, para ter liberdade. E eu confesso a vocês, vocês vão falar, pô, o nosso amigo aqui, ele fala das mazelas do Maya. Cara, é por isso que eu nunca quis utilizar o Maya. o Maya foi o único software da minha vida que eu tive um curso, realmente, veio um maluco e veio me ensinar. E eu comecei a ensinar o 3ds Max para ele, porque para television design, o 3ds Max era muito superior ao Maya em todos os sentidos, por causa da burocracia, por causa da construction history, que eu não preciso guardar, porque eu posso fazer um grupo de letras e trocar o texto, eu não precisava ficar construindo, e na verdade era destrutiva a forma de construção de letras, que é o que mais a gente anima num sistema de televisão. Enfim, o Maya não funcionava para isso, o Maya funcionava para você animar burocraticamente uma baneca. E o Blender é muito melhor, mas muito melhor. Só que como vocês estão vendo, ainda a gente tem dificuldades. Vejam, eu estou tentando ser muito honesto e tentando identificar quais são as minhas dificuldades e quais são as dificuldades do sistema. Algumas dificuldades são do sistema e eu vejo claramente isso. Uma delas é o excesso de árvore de Natal aqui. Vejam como está bem mais limpo. Eu não sei nem se eu vou conseguir trabalhar sem ter os pontos de controle, porque o nosso amigo aqui tem pontos de controle. Eu já vi essas duas linhas no queixo aqui, eu não sei onde elas estão aqui para mim, né, cara? Para mim eu não tenho. Para mim eu tenho um pauzinho. É esse pauzinho que está funcionando como... Ah, não. É esse pauzinho aqui. Esse pauzinho aqui que está funcionando como animador central da boca. Não importa. Isso aqui. Depois eu venho aqui. Você pode a qualquer momento substituí-lo no Viewport Display. Vira aqui. Ah, cadê o troço aqui? Cadê o osso, meu? Ah, osso. Vamos lá no osso. 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 Viewport Display. Hide Custom Object. Você tem uma lista aqui. Você procura o que você quer para você customizar. É aqui, meu. Eu posso estar falando e posso estar falando besteira, né? Bom, mas não importa. Eu tenho como... É, eu tenho como customizar o osso para dar a ele uma versão que não é este palito aqui. Mas eu estou preferindo trabalhar com palito. Bom, é... Eu já estou em 12, mas é isso que eu queria que vocês vissem. Eu queria que vocês entendessem o esquema que eu estou usando. não vai ficar bom. Eu já sei disso. Eu já estou conformado com isso. Isto vai servir, na verdade, em última análise para a gente fazer uma série de testes. Eu não estou muito preocupado com o resultado final. Estou mais preocupado em entender o processo. Ok? E se vocês fizerem as mesmas coisas, correm o risco de vocês chegarem em resultados completamente diferentes do meu. Vocês podem amar essa rigagem. Eu posso odiar. Vocês podem preferir o Rigify ao Mr. Manneken. Eu posso preferir o Mr. Manneken ao Rigify. Vocês podem achar que o FaceFit não faz sentido nenhum. Pode tirar toda essa tralha aqui e operar só com os controladores do próprio Rigify que vão funcionar melhor. Enfim, cada um com o seu, cada um, cara. Cada personagem tem um jeito diferente. Eu estou mostrando duas personagens que eu acho que são parecidas e eu estou vendo diferenças brutais nelas no processo de animação de ambas. Isso acontece, cara. Faz parte do nosso show. Faz parte do nosso aperfeiçoamento. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.